Gente, um espetáculo vai levantar questões, dar visibilidade a um tema que é muito, muito importante e que, sobretudo no mês de abril, é muito colocado, apresentado, que é o TEA, Transtorno do Espectro Autista. O espetáculo da Paixão de Cristo está sendo montado, vai ser apresentado lá no Teatro 4 de Setembro, amanhã, com um elenco composto por pessoas que são portadoras do TEA. Eu estou aqui ao lado da Abid Lima, essa grande artista que é a Abid. Seja bem-vinda, Abid, aqui é o Jornal do Piauí, que tem o papel de dirigir esse espetáculo. Bom, primeiro, boa tarde, seja muito bem-vinda. Como é que surgiu a ideia de realizar um espetáculo com pessoas com o Transtorno do Espectro Autista? Em primeiro lugar, obrigado pelo espaço para estar aqui divulgando um trabalho tão importante para toda a sociedade, sobretudo nesse mês que a gente trata, no mês da conscientização. Não, dia 2 agora, foi o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E o mês abriu azul, que a gente fala especificamente sobre esse tema para conscientizar, para educar. Nós, do Coletivo Capenga, juntamente com a Fundação Bastos, que já realizam um trabalho de inclusão, sobretudo com crianças que têm autismo, nós nos juntamos para realizar esse espetáculo. E nós temos pessoas, um elenco imenso, um elenco que se for contar todo mundo, né, com equipe técnica, artistas, quase 80 pessoas envolvidas nesse espetáculo, com 12, sendo 12 delas pessoas que são portadoras do autismo, né, que têm o Transtorno do Espectro Autista. Então, 12 pessoas desse elenco estão... Isso, isso, porque a gente pode promover, sim, a inclusão. Eu trabalho com a educação inclusiva. E a educação inclusiva, ela não pode se restringir somente à educação, mas em todas as ramificações dentro da sociedade. A educação, a saúde, a cultura, sobretudo. A gente trabalha muito tempo. Eu trabalho há 27 anos com o fazer teatral. E, por que não, dentro desse meu trabalho, a gente incluir pessoas com deficiências, pessoas com autismo, em todas as suas variações. E nós estamos e vamos provar amanhã, a partir das 19 horas, no Teatro 4 de Setembro, que é possível, sim, incluir e fazer um trabalho de excelência. Bom, como é que é o trabalho, o desempenho, a performance, as facilidades, que certamente deve ter também de trabalhar com pessoas que têm Transtorno do Espectro Autista, mas e as dificuldades e os desafios? Olha, é desafiador de todas as formas, sobretudo quando se trabalha arte. A arte em si, ela já tem sua complexidade por si só. E cada um de nós temos as nossas complexidades. E o teatro, ele é bom porque ele é abrangente. E a gente pode trabalhar tanto as nossas dificuldades de pessoas, entre aspas, ditas normais, como as pessoas que têm algum tipo de transtorno. A arte, ela é libertadora. E acredite, o trabalho está sendo um trabalho incrível que a gente está fazendo, porque a gente, de fato, está incluindo. E se você for lá assistir e, por acaso, não conhecer nenhuma das pessoas que têm o teatro, não vai saber. Você não vai se dar conta? Não vai não ter como identificar, a não ser duas pessoas que são síndrome de Dow, que são Dow, que você vai perceber por características próprias da síndrome de Dow. Quem tem autismo, não apresenta, quando não é muito severo, características que são praticamente invisíveis. Então, eu aproveito para poder provar que nós podemos, sim, fazer um trabalho de inclusão, independente da área que você possa vir a atuar. Porque o que a gente necessita, sobretudo nesse mês, que é o mês de conscientização, é educar, é falar, é quebrar estereótipos, estigmas, quebrar o preconceito, a discriminação e tratar todo mundo de forma igualitária. Que tipo de desenvolvimento se percebe nesses artistas, nesses atores com o Teo? Como é que eles conseguem superar algumas limitações que, eventualmente, se manifestaram no passado? Olha, a gente tem vários exercícios teatrais, né? Desde o desenvolvimento da dicção, da articulação, da postura. A gente vai trabalhando o exercício de acordo com a dificuldade que a criança ou o jovem apresenta. E, através de algumas técnicas, a gente consegue incluí-los. Claro que a gente trabalha em conjunto, trabalhando o tempo inteiro em coletivo. E as pessoas, os artistas, eles também, sabendo que tem personagens que têm uma certa dificuldade, ajudam. E esse está sendo tão interessante, tão gratificante, que eu convido mesmo a todos, amanhã, a fazer esse esforcinho de sair de casa e conferir o nosso trabalho, porque vale a pena. E se emocionar com o espetáculo da Paixão de Cristo lá no Teatro 4 de Setembro, que essa também é uma... Olha, sem dúvida vai contar uma das maiores histórias e mais importantes histórias da humanidade, né? Falando sobre Jesus Cristo, que é muito importante. E falar de uma forma inclusiva ainda é mais ainda, porque acreditamos e sabemos que quem mais foi mais, assim, inclusivo, né? Que tem mais oportunidade de inclusão do que Jesus, acho que não teve. Bom, 19 horas, Teatro 4 de Setembro. O ingresso? O ingresso, basta você ir lá no teatro, pode até logo, com antecipação, e trocar o seu ingresso por um quilo de alimento não perecível. Está vendo? É, maravilha. Bidi, obrigado pela presença aqui no Jornal do Piauí, diretora desse espetáculo, Bidi Lima, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço toda vez ter aqui a oportunidade de estar divulgando o nosso trabalho, a Fundação Bastos e todos os parceiros que estão colaborando conosco para a realização desse trabalho. Muito obrigada também à PAI. Muito obrigado, muito obrigado.